Fala galera, beleza Márcio na área de novo, o cara que mais entende de tudo em se tratando de não gozar rápido, tenho ajudado muitos homens que tem muita dificuldade na hora da transa com a garota, porque não conseguem satisfazer a gostosa porque, sempre acaba gozando antes do tempo, e acaba com a festa dos dois. O mestre aqui, vai ensinar um remédio caseiro que é tiro, e queda, você vai usar esse remédio caseiro uma meia hora antes do ato, e não use mais do que eu vou ensinar, pois pode reverter a situação de tão forte que é esse remédio. Mas antes se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e ative o sininho, vamos fazer esse vídeo, chegar para mais homens que precisam de ajuda, realmente você quer ser curado do seu problema com as gozadas rápidas, aqui nesse canal, você vai aprender, como ser o homem bom de cama, que deixa a gata delirando na hora do sexo, vai aprender, como fazer qualquer mulher implorar para sair. Com você de tão bom de cama que você é, entendeu meu rapaz, eu vou revelar o segredo meu, eu descobri como ficar muitas horas com pinto em ação sem gozar rápido, se liga aqui no vídeo que vou te contar como consigo essa façanha porque eu sou foda, mesmo rapaziada, agora vou ensinar esse remédio caseiro, que é tiro, e queda, e já me salvou das rapidinhas muitas vezes bem antes de eu ter me curado da ejaculação precoce. Mas já quero te dizer, que esse remédio pode ajudar você a não gozar por uns minutos, mas não se trata da cura. Essa cura que você precisa você, encontra aqui na descrição do vídeo, o método com os passos que você deve fazer em casa, e se curar beleza. Esse remédio caseiro é o chá de jaramataia, ele é o verdadeiro remédio caseiro que vai te ajudar a acabar com sua gozada rápida, e se você nunca tomou chá de jaramataia, comece hoje mesmo a consumir, esse remédio caseiro barato para poder fazer aquele love gostoso com a sua garota todas as noites, e sem gozar rápido ou você quer continuar se lamentando por ser um fracasso na cama. O chá de jaramataia é usado para tratar o problema que muitos homens têm, gozada rápida ele é de grande ajuda, mas esta muito longe de curar seu problema definitivamente. A cura da ejaculação precoce você só vai conseguir, entrando no primeiro link da descrição, e assistindo o vídeo, e aprendendo como se libertar das gozadas rápidas de vez, e ser o garanhão bom de cama que toda mulher gosta. E esse foi o meu segredo, eu aprendi como ficar horas sem gozar assistindo esse vídeo da descrição, e segui o que está no método, e consegui me curar em alguns dias. Agora inclua o chá de jaramataia no seu dia a dia. O chá de jaramataia podem ajudar na cicatrização do seu corpo, hipertensão arterial, pressão alta, o câncer de próstata, e nódulos. Ele contém várias propriedades que atuam na prevenção da ejaculação rápida é, exatamente por causa desse problema que eu sempre indico, a clicar no link da descrição, nos comentários para ver o treinamento que te ensina como parar de gozar rápido para sempre, e ficar bem potente na cama para dar conta do recado na hora H. O chá, o chá de jaramataia podem te ajudar devido a alguns nutrientes que favorecem na capacidade sexual, o treinamento que está aqui na descrição é bem mais rápido, acesse o link. Espero ter ajudado, forte abraço.